Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui pessoal mais uma vez no DZ do sempre E pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o sistema de skills, beleza? Eu já botei um ponto de skills aqui, vou mostrar pra vocês como é que funciona Vocês digitam barra skills pra acessarem o painel, beleza? Ó, desce esse painel Aqui tem várias coisas pra escolher Eu botei em stamina porque eu penso que é pro carinha correr mais rápido sem descansar tão rápido, né? Tem mecânico também que eu acho que é pra arrumar carro mais rápido Marksman que tem a ver com tiro E o resto eu não sei pra que serve Então se alguém aí souber, seria bom avisar nos comentários aí pro pessoal, né? Que se interessou pelo game aí e quer jogar também Então, já mostrei o sistema de skills pra vocês Eu acho que ganha um ponto a cada level que você upa, né? Porque eu upei pro level 2 e ganha somente um ponto Então acho que é um ponto pro level Se eu estiver errado aí me corrijam Então vamos jogar aqui, bem de boas Tava muito difícil gravar um vídeo pra vocês Pessoal sempre aprecia alguém, deu um matar, vou morrer Ah, tava muito complicado, é muita gente jogando Daí dá muito troca-troca de tiro Tem que tomar cuidado Pegar aqui um gas can também Tô nessa cidade aqui que eu acho que gravei aqui no último vídeo também Por coincidência Vamos ver se a gente acha nada de bom aqui Ó, o que que é isso daqui? Ó, Road Flare Tive uma coisa aqui bugada Ah, garrafinha de água vazia Só tô com o item ruim, véi Esse aqui eu não tenho como botar aqui, ó Em ferramentas Eu tenho aquele negócio chamado Matches Que eu acho que tem alguma coisa a ver com comida Acho que deu carinha Não fica com fome tão cedo, tão rápido assim, né? Não sei Eu vou ter que dar uma olhada na wiki do jogo Não sei se o server tem wiki Deve ter uma wiki também Porque o Kevin tem wiki, né? Então eu vou procurar por uma wiki E dar uma lida melhor Pra poder informar vocês melhor no próximo vídeo Silenciador Zumbi ali na frente Se tem zumbi por aqui, tem player por aqui, eu acho Tem 51 player jogando Vamos matar esses zumbis eco aqui Chegar bem de boas Na espreita aqui Ué? What the fuck? Matei no game XP? Como assim, véi? E não me deixou nada ainda Bah, que zumbi desgraçado, hein? Zumbi mão de vaca Aqui dentro sempre tem item bom, véi Shotgun amo SMG amo O que que isso aqui é? E aí, teu comentário full Sempre tem item bom aqui dentro, véi Tem só munição Agora faltam as armas, né? Eu não vou conseguir comer ainda Porque eu não tô com fome Vou dropar isso aqui no chão, então Eu tenho que chamar mochila, né, véi Aqui tem uma desert também Vamos pegar uma desert aqui e trocar as munição Pera aí, tem que subir aqui em cima Vamos trocar as munição que eu tenho de pistola Apenas de desert Eu já ensino você como é que faz isso Primeiro tem que dropar alguma coisa no chão aqui Vou dropar aqui rapidão Manda aqui pro inventário Bota desert E agora eu equipe aqui Vai bala pro desert Dropo no chão silenciadora E agora eu vou pegar de novo aqui Negócio de De carro aqui de gasolina Peguei De boas Vamos dar mais uma volta por aqui Vê se não tem mais ninguém Vê se eu acho mais itens Tinha um cara camperando Pessoal com um rifle Lá no respawn Daí eu consegui matar ele Mas o cara tá fazendo Fazendo spawn kill No bisão Até aqui no Sempre DayZ Os gringos fazem Fazem isso, véi Que exemplo que eles dão Pegar essa faquinha aqui, né Porque se acabar a munição Da minha desert Tem alguma coisa pra me defender Pelo menos pra tentar Me defender, né Ó, tem sangue aqui Alguém morreu por aqui Ou começou a sangrar daqui Outro sangue ali de novo É um rastro de sangue, velho Ih, peraí Tem uma jeito de pegar Mais munição ali Ah, não tem como comer Nem beber ainda Putz Dropar isso aqui no chão Pra montar um carro Vai dar muita mão Tinha três rodas lá Mas sei lá Eu não tô fim de montar carro Tem que procurar mais uma roda Mais engine Vai ainda mais encher O negócio no posto Vai dar muita mão Pra montar carro Então eu prefiro Por enquanto ficar a pé mesmo Quem sabe você conseguiu Uma mochilinha por aqui Eu tente montar o carro Uma raquete de beisebol ali Raquete de nada Ó, raquete de beisebol Isso mesmo, cara Um taco Um taco de beisebol Agora eu tô com mais munição Não vou ter que usar A faquinha tão cedo Mano, não tem ninguém por aqui, velho Como é que pode? 49 de on Não Mentira Tem sim Olha ali o cara Aqui o cara tem pistola Tá com muito pouca vida Matei Boa Tá com uma mochila ainda Dei sorte Peraí Se ele tava com pouca vida Porque tava trocando tiro Com alguém Nossa Tinha muita munição Peraí Tinha muita munição, velho Eu ainda tenho muito mais aqui, né Pra equipar depois Nossa, velho O cara tava cheio de itens Fiquei com pena de ter matado ele aqui Coitado Mas era ele ou eu, né Ó, two boxes Pra montar carro Passa as rodas aqui também Então, vê aí Ele tá vindo aqui montar esse carro, acho Vamos ver se ele já botou alguma coisa aqui Pelo menos Não botou nada ainda Nem sei quantas rodas eu peguei Elas peguei quatro Eu peguei mais de quatro Um, dois, três Quatro Trechinho Eu vou montar um carro que achei lá no Monte Chile Um bobcat É melhor que isso daqui Beleza, pessoal? Agora só falta onde achar uma engine Eu tô com um negocinho de gás ainda Não tô Eu dropei em algum lugar aí Vou ter que achar ele de novo Prestei itens ali em cima também Vamos subir ali em cima pra ver se tem itens Mais player aqui Aí Foi mais um Headshot Já veio zumbi aqui também Comodar Não foi zumbi ainda Ah, já foi O que esse cara tinha? Ah, esse aqui é bom Por causa da chuva lá, né? Acho que é aquele negócio da chuva Por causa de proteger da chuva Vamos equipar aqui Ele vem pra cá também Junto com o GPS E com matches ali Vamos subir por aqui então mesmo Vamos ver o que tinha por aqui de itens Ih, só Só palhaçada Só palhaçada Olha ali o meu amigo O Enzel Do LSA Acabei não falando com ele Porque ele veio falar comigo Quando eu tava gravando Tô gravando sim, Enzel Abraço pra ti, cara Bom te rever aqui Fazendo tempo que a gente não se via já Vamos ver se não tem ninguém naquele esconderijo ali Que sempre tem bastante itens Mas você me lembra que tinha um negócio de gás ali também Se não me engano O que é isso aqui? Não Tinha, ó, viu? Sabia que tinha E tá cheio ainda, eu acho Ah, não Tá vazio Tem que encher Ih, meu carinho tá ficando com fome Vou comer alguma coisa aqui Rapidéco Hambúrguer É usar Tomar uma aguinha também Toolbox Tem que equipar aqui Agora a gente pode montar carro de boa Aqui É necessário toolbox, pessoal Pra você primeiro montar carro, beleza? Então sempre pegue uma toolbox Sempre estejam com uma aí Porque pra você poder equipar a roda E equipar os negócios no carro Tem que ter ela Sem alvo você não consegue Mais um player na frente Acho que não me viu Mas eu perdi de vista também Na frente Tá a praga Fora daí que você quer ir correndo muito rápido Deve ficar difícil Deve estar tirando as pessoas Onde é que foi Que desgraçado Ui O cara tá com uma arma das grandes ali Tem que tomar cuidado Velho Acho que eu morrer aqui ainda Pra esse cara O cara tá com uma M4 A melhor vazada aqui Até eu acho O cara com uma baita Uma arma dessas Eu vou Ser fácil pra ele matar Onde é que tá Onde é que tá a exclusão Escapei do tiro dele Na cagada Onde é que tá Onde é que tá Esse filho da puta Ali atrás tem um quadriciclo Pra mim tem vantagem Sobre ele Tinha que pegar Ele num espaço fechado Como esse daqui Que é fácil de tirar É muita grama elevada Aqui fica difícil De enxergar Onde é que ele foi agora Deve ter subido Pra algum lugar Pra me ver do alto Se ele tava com uma M4 Porque ele tem um sniper Pra tomar um spa Tenso, velho Tenso Acho que vai naquele post Que eu tinha visto antes E encheu meu galão De gasosa Foda que eu não achei Indyine ainda Preciso de uma Indyine Também pra poder montar o carro Meu carinha cansou De correr já Fica mais tenso Agora de escapar do tiro Se alguém me ver Tomar cuidado Tem como ver o que tem aqui atrás Fala que tem que abrir Eu nem sei Como é que se abre Esse porta-malas Eu nem perdi muito tempo Meu aqui O que tem ali dentro What the fuck Isso aqui é uma tenda? Nossa, é uma tenda Que massa, velho Olha o zumbi Atrás de mim já Meu carinha tá cansado De correr Agora fode, né, velho Pelo que eu sei Tem que vir aqui Nesse galão Que tem do lado Do negócio Pra poder Pegar Gasosa Mas agora como é que pega? Não, não Sai, sai Não quero pegar essa merda Sai, velho Como é que eu uso agora Esse galão de gasol Aqui Empty gasol canister Equipe Use Not near Refilling station Mas eu tô do lado do negócio Vai ver não é aqui então Ah, aqui, ó Ponto de gasolina Vem cá, vem cá, vem cá Aqui Usar Aí Agora é cheio de gasolina já Beleza Agora eu vou lá no carro do montinho Chilliard Vou encher ele de gasota já Acho que colocar já o As rodas É que o foda é que eu não tenho ainda A engine, né Depois que alguém veja o carro e tem a engine Coloque e já fuja com o carro Então acho que seria melhor dar uma Olha só Veja o que você está indo, cara Desgraçado Tinha que ser Big Smoke com essa skin aí Nada de bom Nesse filho da puta Mas então acho que é isso daí, pessoal Senão o vídeo vai ficar muito extenso Espero então que você tenha gostado desse vídeo Beleza Se gostaram então não se esqueçam de dar aquele joinha Favoritar o vídeo também E se inscrever no canal Muito obrigado mesmo Por estarem aí gostando dessa série, né Dando seus likes Seus favoritos Isso me motiva, pessoal Cada vez mais, né Fazer vídeos que vocês gostem E é isso daí, então Valeu Falou Até mais Um grande abraço E fui E E